. 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 É um tumblr, não é? Pois é, parece uma poeta. Olha que gira! Estás a ver? O que eu te digo é isto. Isto, por exemplo, com este fatinho assim. Vai lá para cima, assim. Não, vai lá para baixo, assim. Quero, pois não é preciso abrir aqui. Ai, mãe! Eu caí do lado da perna. Quem tinha visto não está pulando, é? A tirana dos saltos. Acabei de ser agredida. Agredida? Lambida? Compras! 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 Não devemos abusar das compras. Estas compras são feitas todas de forma não ética. Ai, como é que é tão barato? O que estás pedindo isso? Não sei. Olha essas aldeiras! Olha nas calças de memoria, está linda. Encontrei-me um lixo. Luque, vá! O lixo... Isto é conchita que anda aí? É loja. Está muito... Ela quando come fica filozofa. Filozofa! 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 Não compraste nada! A mana compra-te tudo amor. Tudo o que tu quiseres. Ai não, quatro anos não pensei. XS, tem que ser salvo. E outro preto. Até pequenino. Vê, 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 vê. Calma! XS! Vê? Quem é que encontra tudo? Não, eu fiz fazer cara de trombas das modelos. Ah sim? Não é trombas. Eu queria comer um pão, mas disseram-me que não podia. Não, eu vi. Não, eu vi. O que é que olha? Você comprou? Eu acho que o primeiro que eu ia comer também. Não. Não. Estou com as bijus! Ah, ali está nas bijus! Estou com as bijus! Não, isso é chato para me teres o meu coração. Ahn... Se eu tiver um... Olha lá, as minhas... Aqueles das panquecas são tão boas não. Ahn? Teste uma cotovada no telemóvel. Morengo. Está tão lindo. Ai, meu Deus, estão giros. Em momento eu estou sendo atingida por blusas. Então, Alice, diz-me como estás. Eu gosto muito destas calças. Pronto, já fui interrompida. Vamos agora para um documentário especial. Alice à paisana. Aqui em direto... Pai, vou deixar-me trocar a câmera. Aqui em direto no programa Vida Selvagem. E vamos... Olha este bom dirigido. E vamos observar um Alice e Alice à paisana. Está a ficar tudo filmado. Ou não. Que giro! Vamos filmar uma Isaura à paisana. Baby! I can't do it tomorrow! A Isaura está a entrar numa fase adolescente. Já sabemos. Já sempre a fazer assim ao cabelo. Já, já sabemos. Tenho mini calções. E fico zangada quando eu aponto este facto. Ah, eu fico zangada. Tem uma borbulha também assim na alta doce. E aqui também. Isto é da barba? É. É a bigodeira. É tão linda. É? É linda. Até chorei, olha. É, Alice. Ai, dava mesmo jeito de ter agora aqui uma mala. Como faz? Os sapatos são muito giros. Olha lá aqui em baixo. Não, eu não vendo os sapatos. Olha. Não sei o que são amarelo. Eu adoro amarelo. Eu também. Olha. Temos esta aqui. Como diz, é só super panda. Sim. É preto. Fica bem com tudo. Olha, esta mala também é linda. Também é linda. Fica bem assim, olha. Olha. Gosta amarela? Pode ir ali apanhar. Ai, não sei. Vamos fugir daqui. Tem que ser rápido. Olha, mãe. Era isto que eu queria, olha. É uma cacão que sonha. Acabei de ser trocada pelo vestido. É uma cacão que sonha. Vamos mostrar a mãe. Não é que ela está? Eu pensava que eu era o teu macacão de sonho, Alice. Alice, eu sou o teu macaco. Ai, minha consciência ia adorar. E ficar orgulhosa na cria. Essa blusa é muito gira. É só um. Vamos já fugir daqui. Passinada. É por isso que... O resumo deste patamar. O resumo destas compras. Plus. Não comprámos nada. Não comprámos nada. Pronto. Nós viemos só ver. Era só o que esperava. Era só o que esperava, claro. Ah, esta luz. Esta luz favorece. É uma coisa normal. Também. E olha só o pai. Eu tenho um tráfico de George Clooney. Oh não! Eu quero fugir. Não consigo! Eu tenho um tráfico de George Clooney no Globo. Não gosto dele. É. Estava a competir a rodá-lo também. Vamos tirar uma fotografia com ele. Ai, minha Alice ainda tem... Portugal perdeu. Mas a vida continua. Uruguai... A Conchita ficou muito triste, chorou muito. Pois é. Vim a dar os testes da cor da minha blusa. Agora dá uma descalça. Agora dá uma descalça. A Alice vai fazer coisas. Vens comigo? Sim. Posso filmar também. Ou ouvir a porta da minha senhora. A música a gente não sabe o nome. Mas que ouvimos na casa bem. Então vá. Se você sabe o nome da música... Isto mudou. Mudou. Se vocês sabem o nome da música... Deixem aí embaixo nos comentários. O nome da música é... Mãe, dança a Alice. É por isso. É por isso que eu vou estar pensando. Porque o nome da música foi. Olha. Muitos. Tchau. 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 E aí